E aí galera, tudo bem? Meu nome é Pedro aqui do canal Corre Pro E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aí, continuação da rotina de criações Hoje a gente vai repor os minerais da caixa de 500 litros que a gente limpou no último episódio A gente vai mexer com um pouco mais de filhote de linhagem aí Vamos separar aí, vocês verem o processo de como é que eu faço aqui E também eu quero fazer uns testes nos aquários dos guppies que já estão prontos de linhagem Que são esses aqui, tá? E eu vou explicar pra vocês no vídeo aí Então bora pro vídeo sem mais enrolação Não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal, comentar pra ajudar o canal a crescer E bora pro vídeo sem mais enrolação galera A galera tá aí nessa caixa de 500 litros A água eu vou tá transbordando aqui, tá pegando na rede, como vocês podem ver Porque a água subiu demais, choveu bastante Aqui dá pra vocês verem o nível, tá quase saindo aí no buraquinho aí Inclusive tem que tomar cuidado pra tirar um pouco dessa água Mas vamos dar uma olhada nos peixinhos aí Eles aparentemente estão bem Dá pra ver agora bem mais peixe, né? Agora dá pra ver mais lá no fundo Só que eu tô percebendo que esses peixes aqui não tão muito bem também Eu acho que a gente já vai aproveitar e tratar eles hoje Tá? Começar um tratamento aí com derramicina Se você não sabe como é que eu trato meus peixes aí, tem vídeo aí no canal explicando Vou deixar aí no card, tá? E agora a gente também tem que colocar os nossos minerais Eu medi o GH ali, vou mostrar pra vocês Aí galera, já medi o GH Já ficou azulzinho Quer dizer que eu pinguei só uma gota Então quer dizer que o GH já desceu pra 1 Então já tá sem mineral a água E como essa caixa é um lugar que eu vou trocar pouca água Eu já prefiro pôr os minerais, tá? Eu tô percebendo aqui que Como no exemplo desses aquários aqui Às vezes é bom Os peixes conseguem ficar bem sem mineral nenhum Aqui esses peixes tão sem mineral aí Já tem tempo que eles tão aí Cresceram aí, esses peixes eram bebezinhos Só que eu troco a água deles bem constantemente Deixar a água numa qualidade muito boa Alimenta muito bem também, tá galera? Então tô fazendo esses testes aí pra ver o que dão melhor aqui Tô vendo que esses aqui embaixo Não tão muito bem Porque eu não troco a água ali sem tempo, tá? Então eu tô percebendo que Esses dumbos aqui não tão indo muito bem Tem alguns que tão meio ruinzinhos aí Eu vou tentar trocar a água desse aquário E ver o que que acontece Vamos usar ele de cobaia, tá? Então agora eu vou preparar os minerais aqui Tá? Eu não vou mostrar Galera, quem não sabe o que é GH O que são os minerais que eu vou pôr na água Eu vou deixar um vídeo no card explicando tudinho, tá? Basicamente são os sólidos Os minerais dissolvidos na água aí, tá? Que alguns peixes precisam de uma certa quantidade disso Na água Pra ficarem confortáveis, tá? Então se você quiser saber como que eu faço E por que que eu faço isso E como que funciona Vou deixar o card aí Pra vocês saberem mais, tá? Eu vou preparar aqui e já volto Aí galera, já fizemos o nosso suco de guppy aí São os minerais, tá galera? Os minerais principais são o cálcio e o magnésio, tá? Como eu falei, vou deixar o card aí pra vocês Saberem melhor Vamos só despejar eles aqui Eu fiz bem forte, né? Concentração aí Vocês podem ver que tá bem vermelho por causa do ferro É... Vamos colocar Porque como o guppy Ele é um peixe que tem uma faixa de GH muito ampla, né? Ele pode ser de 4 a 30 Então não tem problema em errar pra mais Vamos colocar aqui Dar uma espalhadinha E pronto Agora ele termina de se dissolver sozinho aí, galera E agora eu vou dar um tempo E vou esperar ele se dissolver certinho na água E depois a gente mede o GH Pra ver se tá tudo certinho, tá galera? Então bora fazer outras coisas aí Pessoal, antes de continuar o vídeo Eu queria mostrar pra vocês Eu tô com um projetinho novo aí Ó, como vocês podem ver Ele tem uns camarõezinhos Tá? É... Tô tentando reproduzir eles aí Eu acho que pelo fato de ter tanto peixe aqui Tanto guppy Eles não tão... Os filhotes não tão sobrevivendo Ou tão aí E eu não tô vendo eles, tá? Então eu vou... Provavelmente nesse vídeo já tirar esses peixes daqui Vou passar ali pra baixo Junto com aqueles ali Ou já vou passar pra caixa mesmo Porque já tá no tamanho de ir pra caixa Então... Basicamente eu só queria mostrar isso pra vocês Que raramente eles estão... Eles aparecem aí São muito... Ficou escondido o tempo inteiro Tá? E agora a gente vai... É... Colocar o sal, né? Tinha esqueci de colocar o sal também Que eu... Na caixa, né? Vamos colocar... 500 gramas na verdade Eu vou colocar 450 gramas Porque... Como eu não tirei totalmente a água da caixa, né? Então deve ter sobrado um pouquinho de sal lá Então eu vou colocar 450 gramas de sal, tá pessoal? 1 grama por litro Então eu vou pegar o sal ali rapidinho Aí pessoal Um cofre cheio desse aqui Deu 350 gramas de sal, tá? Vai faltar 100 gramas É bom até que eu não arrisco Quebrar essa balança aqui Porque ela só aguenta 500 gramas só Essa aqui é uma balança que mede menos de 1 grama, né? Então vamos lá colocar o salzinho aí Bom, aqui eu não tenho segredo do sal Você pode só espalhar ele um pouco, tá galera? Que ele dissolve sozinho Não precisa misturar em água nem nada Só deixar ele que se dissolve no fundo aí Vamos colocar mais 100 gramas Aí galera Mais 100 gramas de sal Agora aí pronto Agora a gente espera a caixa sentar um pouquinho Vamos dar uns minutinhos para elas Para os minerais E o sal se dissolverem completamente aí na água Enquanto a gente vai fazendo outras coisinhas ali Pessoal, eu quero tirar um pouco desse Separar um pouco desse HB pastel aqui, tá galera? Olha o tanto de piste aí nesse aquário E a gente vai separar os machos da fêmea O machinho é como... Vamos ver se eu pego aqui Esse aí que eu tô seguindo Esse é um macho Vamos ver uma fêmea boa aqui A diferença é meio sutil Entre o macho e a fêmea Quando a fêmea tá adulta, galera Porque a fêmea fica com a cauda grande também Queria achar uma pra vocês verem aí Uma fêmea com a cauda grande É Não sei se eu vou achar nessa multidão aí não Mas deu pra ver Como é que é uma diferença Do macho e a fêmea, né galera? Aquilo ali é uma fêmea Por exemplo, no meio da tela aí Uma fêmea É claro que tem a diferença Da nadadeira anal, né? Que é triangular na fêmea E no macho ela é uma linha assim Estreita Mas é porque como o macho e a fêmea Aparece um pouco nessas peças aqui Me confunde um pouco Então eu prefiro Esperar isso crescer um pouco mais Para poder começar a separar eles, tá? Então eu vou separar aqui Eu vou tirar os machos E colocar junto com esse Outros machos aqui embaixo Tá? Deixar eles crescendo aí Então bora lá Aí galera Tiremos uma quantidade boa já De machos aí De HB pastel Não sei se eu consigo mostrar Alguns pra vocês Não dá pra ver eles muito bem na mão, né? Mas é isso Vou colocar eles ali Pra aclimatar já Agora eu acho que eu peguei Quase todos, tá? E dessa vez eu acho que Realmente eu peguei quase todos Vou colocar um pouco de água Vamos largar eles aí Tá? Enquanto a gente vai fazendo outras coisas É, agora eu quero também Tirar esses peixes daqui Que eu já falei pra vocês Que eu quero deixar Os camarãozinhos se reproduzirem aí Então vamos tirar Esses gupos tudo aí Então bora lá Que é Dumbo, galera Tem um macho Um pouquinho de macho Um pouquinho de fêmea Aí galera Tiramos todos os peixinhos Sua carinha ali Tirei um pouco de planta também Dá pra ver Tem um camarãozinho nadando aqui É, vamos deixar esse aquário Só pros camarões Eu vou separar agora É, os machos aqui Vou colocar nesse aquário de macho E o resto As fêmeas eu vou deixar aqui embaixo Juntos com esses outros aqui Depois eu vou separar também Os machos que tem aí Tem muito macho aí também Nesse aí Agora já separa esses aqui, tá? Vou separar aqui E já mostro pra vocês Galera, eu separei A maioria dos machos Eu acredito que todos, tá? Eu não sei Pode ser algum que ficou faltando aí Mas se precisar É, eu tiro depois Então bora colocar eles Pra aclimatar Um aquário de baixo Assim como eu disse Colocar um pouquinho de água Eita, coloquei demais Aí, pronto Tô meio aclimatando Agora bora soltar os HB pastel aqui Mostrar pra vocês eu soltando Aí Isso aí Que beleza Zoguro, hein, galera? Aí sim, ó Que beleza Tô ali se acostumando Então bora lá Agora, galera Eu vou aproveitar e vou limpar o filtro Aqui dos camarões Mas eu vou utilizar a água Desse aquário que eu vou trocar Porque eu não quero retirar água Desse camarão Desse camarão Não é bom você ficar trocando água Demais não Senão eles estranham E começam a trocar de pele E acabam morrendo Tá? Então Eu vou tirar a água Desse aquário que eu quero trocar Como eu disse Que eu já falava pra vocês E vou Utilizar essa água aqui Pra limpar o filtro aqui Então bora lá Pra não pegar nenhum doce Eu adoro essas mangueiras Eu adoro essas mangueiras Que eu não estou falando, galera Porque elas tiram água Muito, muito rápido Tá? Então facilita o processo demais Aqui é uma mangueira de 3 quartos Eu não comprei uma melhor ainda Porque geralmente eu troco água Só adicionando mais água, né? É só esses raros casos Que eu preciso de o filtro Que eu só vou deixar o filtro Que eu preciso de o filtro Bastante água Vamos pegar o filtro dos camarões Uma coisa que eu percebi também, galera Vou mostrar pra vocês Só um segundinho Que no filtro de esponja Tem geralmente essa partezinha De plástico Que ajuda as bolhas A seguirem um caminho Reto aí Pra elas puxarem mais água, né? Só que no caso Eu percebi que isso aqui Diminui muito o fluxo do aquário Se o aquário for baixo Tá? No caso, igual esses meus aqui Então o que eu estou fazendo agora Quando eu quero um aquário Que tenha mais circulação Pra água circular mais E passar mais pelo filtro da sujeira Eu tiro essa parte E deixo sem Não muda nada O filtro funciona normal, tá? Então É só fazer isso Quem estiver usando aí Que eu acho que quase ninguém Aqui no Brasil Usa o filtro de esponja Mas Essa dica aí Ajuda muito Se você precisar de uma parte Com mais fluxo de água Assim como nas corridoras E tudo mais Agora é só espremer a espuma aqui Hoje eu mostrei em vários vídeos Uma água já Sem cloro Pra não matar a biologia Ficar mais esponja em si Tá ótimo Pronto É só jogar essa água fora E vamos encher esse aquário Aí meu povo Terminando de encher o aquário Já coloquei o removedor de cloro Aí, tá? Aproveitei pra dar uma Preenchida no resto dos aquários Estava com a água bem baixa Aí já enchi aí Os aquários que eu Preenchi e só Repus a água Eu não coloquei antes de cloro Porque não tem necessidade Não tem cloro suficiente Pra matar eles E aqui agora Tem um aquário bonitinho Pros camarões E eu vou Acho que colocar Alguns cascudos Ancistros albino Tem um aí já Um filhotinho Daquele aquário Que eu mostrei pra vocês ali Dos filhotes Escolhi um seis aí Menorzinho É bom que tem muita água ali Galera E tá tampando minha visão E eu quero aproveitar De utilizar essa água Pra alguma coisa Pra alimentar os cascudos E botar eles aqui Ver como é que eles vão Aqui nesse aquário Eu sei que cascudo e camarão Se dão super bem Então Perfeita a combinação Galera Agora bora soltar Nossas Fêmeas de Dumbo aí Estão acalmadinhas aí Vamos ver Vixe Maria Depois eu vi foi nada Aí Que belezura Aí galera Coisa linda Olha os machinhos aí Dá pra ver Aqui tem uns machinhos No meio Aqui tem uns Forred Albino Filhotinho Crescendo E aqui tem uns comuns Olha o tanto de comuns Aqui galera Beleza Esse aquário Tá bem cicladinho Tá Muito bom Esse aquário aqui Então é isso galera Vamos ficar por aqui Nesse vídeo Eu sei que eu falei pra vocês Que a gente tinha medido o GH Inclusive eu tô gravando Essa finalização no outro dia Porque apareceu uns compromissos Na hora lá Eu tive que ir correndo resolver Mas A gente mede o GH No próximo Rotinas aí Porque eu acho que esse vídeo Acabou ficando bem longo Esses Rotinas da criação Acabam Os vídeos ficam bem longos Eu nem percebo Porque eu vou fazendo cada coisa Vou filmando E não vejo Quanto que eu filmei em total Mas Eu acho que já deu um vídeo grande No próximo a gente faz Essa medição aí do GH E mostra pra vocês Então galera Não se esqueça De deixar seu like aí Comentar Se inscrever no canal Pra ajudar o canal a crescer E até a próxima galera E até a próxima galera E até a próxima galera E até a próxima galera